E aí galera Passando aqui pra dar uma notícia pra vocês, tá? Um aviso, né? Pra falar a verdade Talvez ruim para muitos Bom Sei lá, velho Pra mim é bom e ruim, né? Mas pra melhor, mas Quero falar pra vocês, galera Que eu vou me dedicar menos ao canal agora, tá? Daqui a pouco eu também vou começar a trabalhar, tá? Mas não é por causa disso não É porque ultimamente eu tenho muito Dedicado muito, muito, mas muito mesmo ao canal Não só ao canal, né? Mas também o tempo que eu passo na internet, tá ligado? Tá ficando... é muito tempo, cara Muito tempo pra falar a verdade Pra mim o tempo passa assim, ó Voando, velho Voando porque eu só fico na internet o dia inteiro, tá ligado? Então eu tenho que parar com isso, né? Ou me dedico ao canal Ou eu faço outra coisa na internet Se eu fizer as duas ao mesmo tempo Eu... Como é que eu falo? É... Eu gasto o meu dia inteiro, tá ligado? Na internet Por exemplo, na rotina Eu fico assim, galera, ó Acordo Tá bom, né? Vai lá Li o computador já Aí depois Quando vai iniciando o computador Eu vou tomando um cafezinho, né? Aí tá bom Ó, que eu tomo um café Eu vou lá Deito, fiquei no notebook E fico vendo o vídeo Ou fico editando, né? O vídeo que eu fiz anteriormente Aí E dali Quando chega mais bate Mais meio dia e meia Vou lá E almoço, cara E nisso não é que eu tô almoçando Eu tô vendo o vídeo No YouTube ainda Aí na hora que eu almoço Na hora que eu acabo de almoçar Eu já pego o videogame E vou gravar Uma coisa, tá ligado? Nisso que eu vou gravando Eu fico três horas editando direto, tá? Como vocês sabem Eu fico gravando uma hora Por exemplo Um rumo estrelato Ou Master League Eu fico gravando uma hora diretão, tá? Pra quem não sabe Então Nisso já corto uma hora Já do meu tempo Tá? Chega dali já Mais duas horas Começo a editar E vai até Quatro horas, mano Enquanto tá renderizando Eu fico vendo o vídeo Né? E vou gastando meu tempo Vou gastando meu tempo Quando poderia estar fazendo outra coisa E nisso Quando renderiza vídeo Tá bom Já deu ele mais quatro e meia Tô renderizando E vou lá E começo a upar o vídeo Nisso que eu tô upando o vídeo E comece a ver mais vídeo Mais vídeo E comece a editar Outro vídeo Outro vídeo Então mano Vai comendo muito meu tempo Tá ligado? Tem que parar com isso Cara Que eu tô ficando já muito viciado Internet Como nunca fui antes Ah Tem que parar com isso Ah Tem que ser agora Tá ligado? E como você pode ver Não é só por causa disso Que eu vou Ah Parar de me dedicar Ah Para me dedicar Me dedicar menos ao canal Como você pode ver aqui embaixo No canto inferior Direito Não tô com internet no momento Mais uma coisa Que tá me desanimando Bastante A me dedicar menos ao canal Quem sabe Quando eu viver de Youtube Eu começo a dedicar tudo 100% ao canal Que aí é quando eu vou começar A trabalhar mesmo No Youtube E como vocês podem ver Também uma coisa Que tá me desanimando Nem que não me importa muito Mas tá me desanimando sim É A queda de A queda de subida Isso mesmo A queda da subida de inscritos Como vocês podem ver Já tô mais de uma semana Com 322 inscritos Cara É Não sei o que tá acontecendo Tá depois desse negócio Do Youtube aí É Tá geral Não sei se é só comigo Mas Bom Pelo menos que eu tô reparando Só no meu canal Que Que não tá crescendo Muita inscrição Como era antes Tá Eu não sei porque Deve ser porque Eu ganhei bastante Por causa da live Mas não Acho que nem é isso não 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 Nem é isso não Cara Porque tô mais de uma semana Já cara E tô é o que tô fazendo o vídeo Tipo As views Tá normal Tá melhorando Pra falar a verdade Os números de likes Também tão subindo bastante Mas o número de inscritos Não tá subindo Como era antes né Isso tá me desanimando Um pouquinho sim Mas não é nada Que me atrapalhe não Mas né Então é isso galera O que eu queria falar Pra vocês É que eu tô passando Muito tempo Na frente do computador Cara Isso tá Tá até Deixando muito mal Às vezes Né Que eu já dou Com dor de cabeça Com o olho doendo Olho todo vermelho Né Acordo Às vezes Eu não consigo nem enxergar direito Não consigo nem abrir o olho direito Porque Fica ardendo demais Cara Tanto tempo que eu passo no computador Sério Minha rotina é só isso Computador Computador Às vezes eu saio Eu vou pra igreja E volto Né Aí eu volto pro computador de novo Ou Eu vou pra escola Né Que eu estudo à noite E volto pro computador de novo Né Aí eu fico até Mais de nove horas da noite Até Dois horas da manhã No computador E já acorda Dez horas da manhã No computador de novo Então é uma coisa Muito cansativa Não vai dar pra mim Então O que eu queria fazer Acho que eu vou postar Um vídeo Um dia sim Um dia não Né Não vão ser mais dois vídeos por dia Infelizmente não vai dar Depende Depende do meu condicionamento Se o meu condicionamento Estiver bom Eu posto até dois vídeos por dia Durante um dia sim Um dia não Mas Se estiver ruim Eu posto só um É um vídeo Por dia Um dia sim Um dia não Se der Mano Tem que parar com Um pouco aí Com O PC Tá desgastando muito já Meu cérebro já Tô ficando até Meio louco já Porque senão minha vida Vai ser só de YouTube Eu tô vivendo só de YouTube Mas não tô ganhando nada Não Até que eu tô ganhando Tem o retorno sim De vocês Claro Mas o inscrito Mas que eu digo Eu tô ganhando dinheiro Tô fazendo isso à toa Por enquanto Mas é claro Que se a gente quiser Viver disso um dia A gente tem que trabalhar bastante Mas por enquanto Ainda não vai ser Meu forte Mas é isso que eu queria Passar pra vocês Que não vai dar muito agora Pra postar vídeo E freqüência de vídeo Vai diminuir bastante Por causa disso Então é isso cara O que vocês acham Eu entendo Se você quiser se desinscrever Do canal Porque você gostava Da frequência de vídeo Diário Mas infelizmente Vai ter que ser assim Eu sou humano Como vocês também É isso cara Espero que vocês tenham entendido Não precisa dar like não Só espero que vocês tenham entendido Só Comentem aí O que vocês vão achar Né Isso aí Da frequência de vídeo Do canal Beleza Então é isso aí galera Valeu Falou E até a próxima Se a internet voltar Eu posto um vídeo Hoje ainda à noite Beleza É isso aí Fui Até mais Tchau 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 Tchau